E aí galera, tudo beleza? Grande abraço a todos vocês, Feliz Natal dia 25 de dezembro de 2021 e nós estamos aqui mais uma vez para pedir para você que ainda não votou, estou deixando o link na descrição, nós precisamos ainda de 800 votos, precisamos alcançar o primeiro lugar, já estamos em quarto com a sua ajuda, com a sua colaboração, continue votando, você vai clicar no link, aí você vai descer até a categoria jornalista, TV e web, vai aparecer o nome William Vieira, um quadrinho, você vai marcar esse quadrinho, vai apertar lá embaixo o nome voto, pronto, votou, simples e muito fácil, um grande abraço e mais uma vez um Feliz Natal para você, vamos vencer, estávamos lá em último lugar e já estamos aí na quarta posição, então está mais fácil, não está? Grande abraço, que Deus te abençoe.